E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dados novamente, vou mostrar para vocês alguns dados diferentes que comprei recentemente e dar algumas sugestões de uso. Olha esses dadinhos legais aqui. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e tocar o sino de notificação para nunca perder qualquer vídeo que postarmos por aqui. Também se achar esse conteúdo interessante, clica no like e nos ajuda bastante. Também nos siga nas nossas redes sociais para ver mais conteúdo. Então pessoal, vocês podem estar pensando que dados são esses e para que servem? Bem, eles são dados utilizados no sistema Fate e Food. Estão conhecidos como dados Fate ou Fate Dices em inglês. O sistema Fate, um dos mais pedidos por vocês para a gente resenhar, chegou a ser lançado no Brasil pela Solar Entretenimento e no ano passado pela Indie Visível Press. Mas eles, os livros do sistema, são extremamente difíceis de conseguir aqui no Brasil. Por isso que ainda não fizemos uma resenha para vocês aqui no canal. Mas pelo menos vamos falar, nós conseguimos os dados e vamos falar, mostrar um pouco deles para vocês. Como vocês podem ver, neste tipo de dados de 6 faces, temos 3 resultados possíveis. O positivo, o negativo e o neutro. Basicamente no Fate você rola 4 deles, 4 desses dados. Sendo que os resultados positivos significam bônus, os negativos penalidades, os neutros nada acontece. Os resultados negativos anulam os positivos e os neutros não contam nem para o bem nem para o mal. A soma dos resultados positivos subtraídos dos negativos, temos o resultado de bônus, podendo ser interpretada a sua intensidade, de acordo com a quantidade de positivos. Se der mais negativos da mesma forma, sua quantidade é somada para definir a penalidade e sua intensidade. Se sair todos os neutros, já que eles não contam se tivermos resultados positivos ou negativos, nada mais acontece. E pode ser um sucesso ou um fracasso sem grandes consequências, dependendo do teste. Se você não joga Fate, qual a utilidade destes dados? Eles podem ser utilizados em outros sistemas, como o D&D, o Dragon, o Torment, o Skyfall ou qualquer outro, de forma muito simples e de duas maneiras que eu vou te ensinar agora. Os dados podem substituir as tabelas de encontro aleatório, tesouro, condição de clima, no sentido de informar ao mestre se em determinada cena ou ambiente haverá algo positivo ou negativo aos jogadores e sua intensidade. Por exemplo, o grupo decide entrar em uma sala na dungeon, mas o mestre não preparou direito aquele ambiente. Ele pode rolar secretamente 4 dados feitos. Se forem, por exemplo, 3 resultados positivos, a sala não teria adversários e armadilhas, mas teria um tesouro. Mas se for mais resultados negativos, ao todo um resultado negativo, digamos que tenha um monstro. Não muito forte, mas se todos os dados, todos os resultados forem neutros, a sala está vazia. Há uma regra no Dungeon World, que falamos neste vídeo que está aqui no card, e no link que está na descrição, especialmente de movimentos e dados. A descrição de que há 3 faixas de resultados nas rolagens de dados. Inclusive, o Tio Nitro, em suas lives de legião, utiliza tal regra adaptada para o Dragon 2ª edição. Também vou deixar aqui no link na descrição as lives dele. Na prática, se você faz um teste, resultados 10 ou mais acima da dificuldade é um resultado melhor possível. Um resultado 7 a 9, acima da dificuldade, ainda é um sucesso, mas com algum custo. Já resultados de 6 a menor, que a dificuldade, sempre haverá problemas. Mas para fazer o jogo mais rápido, você pode substituir as contas por um dado feito, sempre que for fazer um teste. Independentemente do resultado do teste, se o resultado do dado feito for um positivo, algo bom acontece. Um negativo, algo ruim acontece. Se for um neutro, sem modificações no teste. Inclusive, esta regra poderá dar algum controle narrativo aos jogadores. No caso de um resultado positivo no dado feito, o que pode ser bastante interessante para o andamento da história. Além de trazer cenas bastante divertidas para o jogo. E você, tem alguma sugestão de como usar o dado feito? Então, deixa aqui nos comentários também. E aí pessoal, o que acharam dos dados feitos? Se tiverem gostado, nós compramos este conjunto aqui. Que é o mesmo que a gente mostrou no vídeo, no AliExpress. Mas ponemos outros links também para você comprar. Lembrando que comprando por nossos links, você nos ajuda bastante. Inclusive, no período do lançamento deste vídeo, vai estar ocorrendo a promoção lá no AliExpress com alguns cupons de desconto. Vamos deixar também os cupons aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse também em comprar outras coisas por lá. Muito obrigado pessoal, por se juntar a nós aqui no 3dangelmasters. E se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus coleguinhas. E se inscrever no canal para mais conteúdo também. Nos siga em nossas redes sociais, porque lá tem sempre alguma coisa legal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal.